O que é o Chapéu do Presto? 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 É uma revista de entrada, é uma revista para conquistar ou para agradar leitores casuais, leitores que não vão acompanhar a cronologia. Mas, paradoxalmente, existe uma certa inspiração na cronologia atual, por exemplo, trazendo o personagem Sinal, que quase ninguém conhece, mesmo quem acompanha o personagem. Porque ele é um personagem bem restrito, que existe há pouco tempo, é um personagem legal, mas muito pouco desenvolvido, mesmo assim ele tem a sua historinha numa dessas várias histórias que são publicadas. E, enfim, como as histórias que tem aqui, elas são pouquíssimas páginas, algumas tem um pouco mais, mas não chega nem a ser, nem a 20, e elas não têm continuação, cada uma se encerra em si mesma. É um formato interessante para ser lançado de forma digital, até de forma gratuita, onde uma pessoa que está vendo, viu o filme do Batman, viu algum seriado da Warner, e queira ver... Putz, gosto do Batman, já ouvi falar desse personagem, do Batman, acho ele legal, esse cenário parece ser interessante. Será que consigo ler alguma coisa deles? Bem, Noites de Gotham, as historinhas que a gente tem aqui, elas têm algumas histórias de origem, que podem ser ou não relevantes, podem fazer sentido ou não dentro da cronologia que a gente acompanha nos quadrinhos. Tem historinhas de conflitos, de ladrões que estão fugindo e que os heróis precisam capturar. São histórias prioritariamente com o Batman, mas tem histórias com os Robbins, às vezes com todos os Robbins. Tem uma, inclusive, que está destoando completamente no segundo volume, que é da Supergirl, eu até gostei dela, mas é a Supergirl salvando Jimmy Olsen em Metrópolis. A única, o único pé meio forçado que a gente tem é o Exterminador como vilão, mas o Exterminador pode ter sido um vilão do Batman, mas ele transcendeu, ele é muito mais que isso. Então, dentro dessa compilação de histórias do cenário do Batman, achei essa história sobrando. Poderia estar no Encadernado do Superman como uma história extra do que faria mais sentido do que aqui dentro. Mas, enfim, o lance é justamente esse, a gente acompanhar várias historinhas se passando com inspiração no cenário atual do personagem. As roupas, elas são as mais parecidas com as roupas atuais do que está acontecendo nesse momento de 2020, 2021, no quadrinho recorrente, mensal do Batman. Mas, com histórias fechadas que se encerrem em si mesma, que trazem elementos básicos de Gotham City, mas sem explorar, sem se aprofundar muito em cada uma dessas questões. Então, vai ter o Batman, tem a Batwoman, tem as Batgirls, tem, como eu disse, os Robins, seja o Damien Wayne querendo ficar com o pai dele, mas o pai dele não para e tem que ter alguma coisa para fazer pelo mundo. Seja todos os Robins, seja todos os Robins putos da vida, porque eles foram presos e eles têm que tentar encontrar uma forma de fugir desse grande vilão que eles não sabem quem é. Mas não existe perigo. Eu estou, até na forma que eu falo, eu estou colocando mais perigo do que existe realmente nessas histórias. Assim, pensando nessa perspectiva de uma proposta de encontrar públicos novos ou encontrar públicos casuais para essa, né, leitores casuais, talvez seja interessante. Ainda assim, as narrativas são tão, mas tão superficiais que, bem, o leitor, caso o leitor usual, que está sempre acompanhando o personagem ou quadrinhos, ele não vai agradar, como eu não achei interessante. Mas histórias são tão simplistas e superficiais que, mesmo para um leitor aleatório, eu acho que ela não funciona direito. Eu acho que uma ou outra aqui, você pode encontrar alguma coisa interessante, mas no geral, nas 17 edições que foram publicadas, acho que talvez poderia fazer uma seleção de umas 6 só, publicar num encadernado só com 6 edições, nem que tivesse 100 páginas ao invés de 144, que estaria de muito bom tamanho. Porque tem muito excesso, muita história bobinha, desnecessária, que não empolga e só incomoda e atrapalha a continuidade. A gente não quer continuar essa leitura. Bem, eu queria deixar para vocês, jogar a peteca para vocês. Vocês leram Noites de Gotham? Gostaram? Porque para mim a experiência foi bem decepcionante. Eu não esperava nada e recebi menos ainda. Foi até, para ser uma leitura superficial, foi uma leitura que me cansou bastante, que foi lenta, que eu não queria, eu queria mais abandonar do que continuar a história. Felizmente, paguei, acho que, nem lembro com quanto de promoção, mas foi uns 60% de promoção. Então, saiu muito mais barato do que sairia se eu tivesse comprado na época. Ainda bem que não comprei na época. A arte também, ela é ok. Eu acho que ela não se destaca em nenhuma das histórias. Umas são melhores que as outras, vai muito por gosto, mas nenhuma delas é uau, que sensacional. Vou destacar essa história porque os desenhos realmente me surpreenderam. Na geral, eles são bem protocolares. Não fazem mais do que o necessário, tanto num desenho ok, quanto no tipo de narrativa que não traz nada de inovador e nada que chame a atenção. Enfim, esse foi Batman Noite de Gotham. Desculpa por ficar só reclamando da história, mas eu queria saber de vocês. Vocês leram essa história? Gostaram ou não gostaram? Eu quero que vocês comentem. Eu quero saber como foi a experiência para vocês. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais. No arroba o Pranço Gáudio, eu falo sobre filmes e séries. Quase todo dia eu faço uma resenha nova lá, de filmes e séries, obviamente. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e o Rafael, a gente conversa sobre filmes e séries e quadrinhos. Tem várias entrevistas, vários perfis, várias listas. São episódios, de certa forma, temporais, porque todos eles têm muitas recomendações. Então, procura Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. E tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon. Ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas, até coisas não muito legais. Mas se vocês quiserem comprar Batman, o Noite de Gotham, compra pelo link da Amazon. Ele está baratinho e, por bem ou por mal, me ajuda a sempre trazer outras coisas, outros quadrinhos diferentes. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.